Após a reportagem que foi feita por nós e veiculada no SBT TV Alamanda, esse acesso que dá o bairro Orleans, a Faculdade Unesc e vários outros bairros, havia muitas reclamações pela população, acidentes e também prejuízos relacionados aos veículos. Nós mostramos o problema e também buscamos a solução. E a Secretaria de Obras atendeu o nosso pedido. O que antes havia muitos buracos, agora se tornou um asfalto decente. Késia Rodrigues para o SBT TV Alamanda, a TV do Povo Vilhenense.